A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de raiva canina em 40 anos. A doença é letal em aproximadamente 100% dos casos e pode ser prevenida por vacinação. O cão infectado apresentava sintomas neurológicos e havia sido resgatado em 27 de agosto na região do Butantan, zona oeste da capital. A confirmação da doença foi feita pelo Instituto Pasteur, vinculado ao governo estadual. O animal ficou internado em um ambiente isolado. Após piora no quadro, ele morreu. A raiva é uma infecção viral extremamente letal. Ela é transmitida pela saliva do animal contaminado e leva à inflamação do cérebro e de outros órgãos. Entre os sintomas estão a agressividade, a paralisia e a salivação. A doença afeta principalmente mamíferos, incluindo humanos. A última vez que a cidade apresentou um caso de raiva canina foi em 1983, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Existe ainda uma outra variante do vírus, transmitida pelo morcego. Esta outra variação foi registrada na capital em 2011. A principal forma de prevenção é a vacinação de cães e gatos, o que ajuda a evitar também o contágio para humanos. O imunizante contra a doença é oferecido de forma gratuita no SUS. De janeiro a julho deste ano, foram vacinados mais de 97 mil cães e quase 60 mil gatos. Os números estão abaixo do padrão de campanhas anteriores à pandemia. Após o caso recente de raiva, que segue em investigação, a pasta da saúde informou que iniciou ações de vigilância na região, com reforço na imunização de casa em casa. As medidas devem continuar por tempo indeterminado.